Hello people, aqui estamos, tá tudo bem aí com vocês? Eu sou a Leoa e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Castelo da Leoa e por cá meus amores, graças ao nosso bom Deus, tá tudo bem aqui com a Leoa Braba, sigo aqui trabalhando bastante e é tudo sobre isso. Eu espero e desejo que você também esteja aí muito bem e se caso não estiver, simbora, né, fazer a nossa parte. Vamos aqui, ó, pra cima e acelera bastante a nossa agulha, porque realmente barbante parado não vira crochê, então a gente faz a nossa parte e deixa aí que o sócio poderoso Deus lindo cuide de todo o resto, meus amores. Vamos acreditar que vai melhorar pra todos nós. Amém? Simbora então? É isso, amores. Já dou início aqui ao meu dia, trazendo novidades aqui pra vocês, gravando esse blog de produção, porque realmente eu fiz uma lindeza aqui, eu trabalhei com um modelo de tapete oval muito fácil e ele é um modelo de tapete mais vendido do momento, mas não é da Leoa, tá? É uma inspiração e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da videoaula pra vocês que gostarem, estarem acompanhando e fazer aí bastante, né? Porque a artesã explica aí muito bem e eu amo tá fazendo esse modelinho aqui. Eu já trabalhei com ele em outras cores e faz o maior sucesso mesmo. E ele é um modelo muito fácil, amores. Ele é fácil, rápido de ser confeccionado e também econômico, tá? Eu já trago aqui o meu trabalho, a minha produção finalizada, pra mostrar aqui tudo de pertinho pra vocês e realmente o resultado é maravilhoso, é incrível, eu tô aqui apaixonada. E eu espero que vocês acompanhem e que vocês realmente gostem aí bastante. Então não esqueçam o quanto é importante vocês irem participando aí no campo de comentários, comentários, vai deixando a opinião de vocês, a sua participação e claro, se gostar, deixa aquele super like aqui no nosso vídeo também, que isso ajuda a perceber que realmente vocês estão acompanhando, gostando e eu espero, claro, que você esteja aí se inspirando e se incentivando bastante com o seu crochê através, né, das novidades, dos vídeos, blog de produção, que a Leoa tá trazendo aqui, compartilhando com vocês com muito carinho, meus amores. Então é isso, simbora conferir aqui esse par de tapetes maravilhosos que é modelinho de tapete oval muito fácil. Então é isso, pra cima e acelera aí bastante a nossa agulha porque realmente barbante parado não vira crochê. Então, let's go! Vamos trabalhar, meus amores! Meus amores, simbora então conferir aqui, ó, mais um lindo trabalho finalizado, que a Leoa traz aqui pra estar compartilhando com vocês, né, a minha produção de tapetes com esse modelo de tapete oval muito fácil e realmente ele é o modelo mais vendido do momento, como eu falei pra vocês, tá? Eu já trabalhei com esse modelo, então eu consigo tá fazendo sem videoaula, então por isso a minha produção segue aí sendo uma produção bem rapidinha mesmo e agora eu vou passar todas as informações pra vocês de gasto com material, medidas e também o meu valor de venda, tá? Então acompanhe pra vocês conferirem aqui, ó, todos os detalhes de pertinho e as informações também, meus amores. Então aqui, na minha produção, eu trabalhei com essas cores e só trabalhei aqui com três cores, né, que são cores maravilhosas mesmo, que eu amei o resultado aqui, foi a primeira vez que eu trabalhei assim com essa harmonização de cores. E aqui eu trabalhei com essa cor que é o Lilás Forte, tá, meus amores? E eu amo trabalhar com essa cor. Também precisei aqui, ó, dessa cor que é o Marrom Cobre. E aqui eu também trabalhei com o Cru, tá? Então foram somente essas três pra chegar aqui no resultado, que eu vou mostrar tudo de pertinho pra vocês. E claro, trabalhei com agulha 3,5 milímetro, né, porque aqui são tudo barbantes de numeração 6, tá? Eu gosto bastante de trabalhar com agulha de numeração 3,5, principalmente com fios de ordem 6. Então é isso, amores. Agora eu vou mostrar tudo de pertinho pra vocês também, mas antes eu quero estar pesando pra passar pra vocês, né, o resultado realmente pra ver se ficou aí econômico e também o gasto aí com material pra gente ver quanto que a Leoa gastou aqui nessa produção de tapetes. Eu ainda não pesei, não medi e eu vou estar fazendo tudo isso aqui junto com vocês. Combinado? Sim, bora então. Então, let's go, vamos trabalhar, amores! Prontinho, meus amores, vou estar pesando aqui com vocês pra mostrar, tá, quanto que foi gasto aqui de material pra fazer essa produção aqui de tapete. Então a famosinha já tá aqui e ela tá zeradinha. Vou pôr aqui em média, tá, o quilo do meu barbante, 22 reais, tá bom? E aqui eu vou pôr o primeiro tapetinho e ficou pesando 306 gramas, tá? Agora vamos ver o segundo pra ver se ficou aí a mesma, né? E não ficou, ó, ficou 300 gramas. Então é sobre isso. É um trabalho manual, né? A minha realidade não é seguir uma produção assim em seguida da outra. Então, varia muito a tensão de ponto aí no decorrer do dia, não é mesmo, amores? Simbora então. Deixa eu ver aqui, ó, o parzinho, quanto que ficou pesando. Ó, 606 gramas. Então, realmente, aqui eu tenho um resultado maravilhoso com esse modelo de tapete. Muito fácil, amores. E ele ficou econômico, tá? E um total aqui, amores, gastando aqui 606 gramas no valor, tá, aqui pra leoa do quilo de barbante. Sendo 22 reais, 13 reais e 33 centavos. Claro, eu trago aqui só pra vocês terem uma ideia, mais ou menos, de quanto é gasto, né, em gramas de barbantes, né? Quanto que é gasto com os fios e também aqui, né, em média de valor. E aí, claro, tem outras coisas envolvidas, que é embalagens e muito mais pra gente chegar aí no resultado final do valor de venda, de precificação. Não é mesmo? Simbora então. Meus amores, agora sim. Eu vou tirar aqui a famosinha pra mostrar tudo de pertinho. Você vai dar aquele print maravilhoso, porque realmente tem a videoaula aí na descrição. E você pode tá se inspirando aqui nessa combinação de cores que ficou, assim, um escândalo de linda. E eu espero, claro, que vocês aí gostem bastante. Então, é isso. Agora sim, let's go. Vamos se inspirar em coisa linda, coisa maravilhosa, amores. Simbora, meus amores. Conferi aqui essa produção maravilhosa com esse modelo de tapete. Eu tô aqui apaixonada, né, por essa produção. É um modelinho que realmente eu gosto bastante de fazer. Eu já fiz outras combinações de cores, inclusive tem lá na página do Instagram, Castelo da Leoa. Eu sempre vou postando aí as fotinhas lindas, né, pra deixar lá também como inspiração pra vocês. Então, aí na descrição do vídeo tem o link do Instagram, Castelo da Leoa. Clica aí no link, acompanhe lá também, pra vocês verem tudo de pertinho. Que eu vou trazendo aqui os blogs de produção e vou postando lá pra vocês realmente verem, né, os modelinhos, as combinações de cores bem de pertinho cada detalhe. Então, é isso, amores. Agora eu vou abrir aqui pra vocês verem, tá? O resultado dessa produção maravilhosa. Então, aqui temos esse modelinho de tapete, muito fácil e eu amo fazer esse modelinho. E essa combinação de cor aqui é novidade, foi a primeira vez que eu fiz ela assim, dessa forma. E olha isso aqui, meus amores. Tá assim porque tava dobradinho, né? Mas ele é um tapete maravilhoso, tá? Ele realmente, você joga e ele lacra, tá bom? Ele fica bem assentadinho mesmo. E agora eu vou passar a medida pra vocês antes de mostrar aqui os detalhes tudo de pertinho. Então, vamos conferir aqui quanto que ficou medindo esse tapete. E aqui, ó, de uma pontinha de um pico ao outro, ficou quase aproximadamente 68, tá, meus amores? Por, deixa eu ver aqui, de largura, 48. Então, é uma medida padrão, né? 68 por 48. E ele ficou assim, amores. Aqui, eu trabalhei aí igualzinho a videoaula, mas como eu disse pra vocês, a Leoa já faz bastante esse modelo. Então, eu não faço mais acompanhando as videoaulas, tá? Então, aqui eu fiz a base no cru, fiz esse detalhe aqui, ó, no marrom cobre. E aqui, eu também fiz a base praticamente, né, todinha aqui, ó, no lilás forte. Ele é muito rapidinho de ser confeccionado, tá? Porque realmente ele é muito fácil. E aqui, eu fiz tudinho aqui, ó, no lilás forte. E aí, quando chegou aqui pra agregar esses detalhes, eu fui intercalando aqui, ó, com o cru e o marrom cobre. E aqui no bico de acabamento, meus amores, eu também fiz de forma um pouquinho diferente, tá? Dá pra vocês realmente se inspirarem aqui nessa linda combinação de cor. Clica aí na descrição que tem a videoaula pra vocês da artesã. Ela explica super bem. É um modelinho aí, bem famosinho, nas mídias sociais, aqui na plataforma. E aqui, a única diferença é que o meu bico de acabamento, eu também faço um pouquinho diferente. Eu acredito que a artesã faça normal. E aqui, eu fiz, assim, o biquinho que eu já sou acostumada a fazer. Que eu faço aqui, pegando por trás pra dar essa nervurinha. E ele é o bico russo, né? E aqui, eu faço nos picôs, com uma pequena diferença também. Eu gosto de fazer três picôzinhos menores, né? E faço um maiorzinho, tá vendo? E esse maiorzinho, eu faço com cinco correntes. E muitas artesãs, às vezes, reclamam que não gostam muito de fazer picô, né? Eu não tenho problema nenhum. Eu trabalho bastante com bico de acabamento, bico russo. Porque o meu picô, dependendo aí o modelo, eu faço pegando por trás. Então, eu consigo fazer bem rapidinho mesmo, né? E ficou assim, maravilhoso, incrível. Achei que ficou um escândalo de lindo. Me conta aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram de ver esse modelo com essa combinação? E agora, eu vou mostrar o outro aqui pra vocês, né? Porque é um parzinho. Então, o outro, ó, já tá todo arrematadinho, tá? Já tá prontinho aqui, ó. E aqui temos o outro, que é igualzinho, né? É um par. E aqui ficou assim também, do mesmo jeitinho. A medida, eu não sei se ficou igual, né? Porque, como eu sempre falo, às vezes varia aí a tensão de ponto, né? Do dia, do decorrer do dia. Vamos ver se ficou do mesmo tamanho? Deixa eu ver aqui, de uma pontinha a outra. Ó, aqui, de uma pontinha a outra, 68 também. Ficou igualzinho, tá? E aqui, de largura, 48 também. Então, ficou igualzinho, meus amores. Ficou a mesma medida aqui o meu parzinho de tapetes. E é assim, ó. Que lindeza. Ai, gente, eu tô apaixonada. Muito lindo mesmo. Eu amei essa combinação de cor. Essa cor aqui, ó, de lilás forte, tá fazendo maior sucesso aqui, né? Nos modelinhos que eu tô trabalhando. E eu tô amando o resultado de cada produção trabalhando aqui com essa cor. Então, é isso. Quer bater seu print? Fica à vontade. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês baterem o print de vocês. Ó, acho que tá lindo, né? Pra você bater seu print. É sobre isso. Lindeza. Vou falar o valor de venda pra vocês, tá? O valor de venda, meus amores, até o momento aqui, trabalhando, né? Com essa medida padrão, tá? Porque se a cliente desejar uma medida personalizada, um pouquinho maior, aí já é outro valor. Então, eu trago aqui o meu valor de venda, tá? Não tô falando pra vocês venderem ao mesmo valor que a Leoa vende aqui. Lembrando que valor é de região pra região, né? Tem região que esse modelo, você consegue tá vendendo o parzinho a 80 até 90, 100 reais. Então, dá pra realmente ter um lucro maravilhoso com a sua produção de tapete, porque ele é um modelo muito fácil, rápido e econômico. Gasta bem pouco material mesmo. Então, meu valor de venda, até esse momento, é de 69,90. Eu espero que vocês tenham gostado bastante de acompanhar aqui o nosso vídeo, o blog de produção, nosso time de brabas corajosas que sempre chega aqui até o final dos vídeos. Eu agradeço o seu carinho, a sua participação. Então, não esqueçam, além da opinião de vocês, que é mega importante aqui para os nossos vídeos, deixa aí também o nosso código, tá? Que hoje vai ser um coraçãozinho lilás. Então, deixa aí sua opinião se você gostou aqui de ver a minha produção de tapetes e deixa o nosso código também, que eu vou amar, né? Perceber que realmente vocês acompanharam aí tudinho, para realmente estarem aí gostando, se inspirando e se incentivando aí bastante com o seu crochê. Combinado, meus amores? Simbora, então! Acredito que eu já passei todas as informações. Se você chegou aqui agora e não for inscrita, e você já amou ver aqui essa lindeza, eu já te convido, venha fazer parte aqui do nosso clã, da nossa família de leoas brabas, fortes, corajosas. Clicando aí em se inscrever e ativa o sininho de notificações, para você não perder nenhum novo conteúdo, nenhuma das novidades, como essa que eu trago aqui hoje, com muito carinho, para compartilhar com vocês esse resultado desse lindo trabalho. Não esqueçam de deixar aí um super like no vídeo, que isso também me ajuda aqui bastante, e claro, vai estar me inspirando, me motivando, a trazer mais e mais novidades aqui, sempre, para vocês, amores. Então, é isso. Fiquem todas com Deus. Que Deus abençoe imensamente aí o trabalho de vocês, a mãozinha de vocês. Trabalhem com muito amor, carinho e dedicação. Até o nosso próximo encontro, meus amores, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E um grande beijo a todos, amores! E um grande beijo a todos, amores! Obrigado.